MÚSICA MÚSICA Vem pra fazer, valei, garoto! Velho. É gols! Agora! Autorizou! Autorizou! Vem aí! Vem com tudo! Só tá forte, vem pra fazer, valei! Velho, vou e passou mais coisa de certo. Vai nas pistas! Chega, Breno! Aí é o Beto Gonçalves, prefeito! Beto Gonçalves, que se apresenta o tesouro! Ele tá trabalhando, vem controlando agora o garoto! Vem aí! Vem com tudo! Na ponta do protetor, passou a falta sensacional! Velho. Tá controlando, vem aí! Na ponta do protetor, passou a falta sensacional! É um soldar final agora! É pra fazer valer, garoto! Segura! Zero! Vem pra cá, Jefferson! Representa vaiados! Ele vem na ponta do protetor, passou a falta sensacional! Pra fazer valer, garoto! Segura, Jefferson! Zero! Que representou o grupo, Matthew Ford! Aí vem Zé Daer! Aí vem, representando a Matthew Ford! Vem no espantalho agora! Vem com tudo agora, garoto pra fazer! Valeu! Valeu! Segura o barqueiro E o boi, galeguinho da REC A gente era forte, entretenimento esportivo Aí é Matheus Pimentel, prefeito Lancho o marido Ele vai trabalhando, Matheus Pimentel, vem agora Tem que fazer, valeu, boi pra empatar Passou, volta sensacional, Matheus Vem com você pra fazer, valeu Se aproveitar mesmo Bora, bora Bora, bora, traz o boi, deixa passar já Passar o boi, galeguinho, passar o boi, gal Aí é o Beto Gonçalves Na ponta do protetor, passou, volta sensacional Vem com tudo agora pra fazer, valeu Valeu, boi Valeu, boi Brasil Tô abrindo, eu com quatro Vem, uma, uma Bora, 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 bora Agora Vem, 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 julho, merlo Tá com o protetor, passou, volta sensacional Vem com tudo agora pra fazer, valeu Galo Galo Vai de boa aí O destaque do campeonato do BFB 2019 Vem aí Carlinhos Santos Vem com tudo, garoto Vai com você pra fazer, valeu Galo Bora, traz o boi A Major Esporte é uma parceria forte com o campeonato do BFB E tem agora A chance Vem aí Chega a Ecos Grupo Major Esporte agora É pra fazer, valeu Garoto Vem Humberto Gonçalves O BFB 2019 Aqui em Vitória Tem a chance da Vitória Na vaquejada da Vitória Aí vem ele Aí vem o BFB Agora Vai com tudo É pra fazer, valeu Vem Ô prefeito Pois não faz O BFB passou aqui Comunicando aí que parou O BFB está de mal, ok? Ok O BFB está indo aqui Recebam carinhosamente Os campeões E eu quero uma samba de palma agora O BFB está bem comigo agora Uma samba de palma agora Para os campeões Uma samba de palma Uma samba de palma Uma samba de palma agora Brasil Vem pra cá o BFB Vem pra cá Zé Daê Você que esteve com a gente Na TV Paquejada Parabéns Obrigado pelo carinho Milhões de acesso Nós tivemos aí Agrippino Leal Batemos mais um recorde Na final do campeonato BFB A força do novo A força do novo Macarrão de mil Eu quero que você venha aqui Eu quero que você venha aqui Com o presidente Bel Vocês são os heróis desse campeonato Eu pra cá Parabéns Zé Bem já Também teve a sua história E você vai nascer agora Não lembro Alegria Essa função que você está agora E chegar nessa final E fechar com chave de ouro Onde você disputou com grandes estrelas Com grandes vaqueiros Essa grande final Mas é um campeonato que dá igualdade pra todos Aqui não tem essa de um, tem três cavalos, quatro cavalos Duas inscrições Do vaqueiro E você foi agraciado Pra chegar nessa final com Zé da X E escrever a sua história Aqui também no campeonato BFB Parabéns Obrigado, presidente Eu quero agradecer a Deus Por estar aqui hoje Agradecer Minha mãe, meu pai Minha esposa Meu filho A Jau aqui Maxwell E Fortaleza A oportunidade de estar nesse carro Muito bom É isso aí Muito obrigado, Luiz Jau Neguécio foi Mas deixou você aqui Nesse compromisso De esterar pra essa feira E de vir pra essa final E graças a Deus Você chegou ao lado dele Fala também da sua emoção Não só de estar agora na final Mas de ontem também Você montar Aquela égua fantástica Que o Neguécio foi o último vale de título E você também aqui no campeonato BFB E sair agora com um troféu Na final de 2019 Prefeito Só tenho que agradecer a Deus Por tudo Pelo Humberto Da oportunidade de eu bater pra ele Uma pessoa excelente A Neguécio De passar a experiência pra ele E é isso, prefeito A gente com fé em Deus Chega em qualquer lugar A Carlinho A Zé da Eco daqui Tudo gente boa Entre os amigos O que vai competir É bom demais E só tenho a agradecer Parabéns Parabéns E também Carlinho Santos Felicidamente E com o que estou sentindo Parabéns Que você possa voltar em 2020 Com outros Cavalos Com outras equipes Ou com a mesma Mas que você se destaque também Aqui no campeonato BFB Parabéns Obrigado, prefeito Primeiramente Quero agradecer a Deus Porque sem ele Não estaria aqui E, prefeito Eu não tenho nem palavra Para falar Com emoção Que eu estou sentindo aqui Eu sou um aspirante Ganhar no meio disso Profissional Achar o primeiro Com eles aqui Grandes amigos meus Você está a achar o primeiro Comigo Agradecer a velha do PEPB O ciclo do PEPB A Roberto Pisa A Macarrão E agradecer a Gil A Jorge da Major Sport Galeguin aqui O meu tratador Luiz Felipe Estava torcendo por mim também E a minha família Que estava me assistindo em casa Prefeito Eu quero agradecer muito A Escaba também Ele não é um amigo meu não Ele é o irmão É Carlinho Santos Eu considero muito ele Que o que ele faz por mim Não é todo mundo que faz não Me ensine Que é assim O 7 Sempre dá 7 Muito obrigado mesmo E se Deus quiser Nossa amiga aí Cleber E me vindo Vai estar mais nós aqui Se Deus quiser Muito obrigado a todos A Itatação por nós E obrigado a Jorge Da Major Sport Por confiar no meu trabalho E dessa fera aqui Por correr essa vaquejada Pois é Porque o Zé O Zé da X Porque ele sempre representou A marca X Mas agora ele foi campeão Do grupo Major Sport Esse cavalo aqui O Cavalo Espantalho Que o Cleber Estava participando Do campeonato PPD E ele Começou a montar nele E veio somando pontos E chegou na grande final Jorge Major Sport A marca é forte E chegou na final aí Com um cavalo bem montado Com o nosso amigo O Zé da X Carlinhos Santos Parabéns Parabéns Mais uma vez Mais um Mais outro título Como é que você vai Me estar tendo trofé Já preparou uma tela Uma sala E aumentou A sala A galeria Dos seus títulos Mas você merece Você é um cara Que merece Todo o nosso respeito Todo o nosso carinho E é através Do seu trabalho Que você chegou Onde chegou Parabéns Carlinhos Obrigado Obrigado Perfeito Bom dia A todos Perfeito A felicidade é tanta Que A emoção é demais Só tenho a agradecer a Deus A palavra é gratidão Por tudo Agradecer a Deus Nossa Senhora Aparecida Por ter nos abençoado Tantas e tantas vitórias Esse ano Parabéns a José Para mim É um irmão Que eu tenho Um filho Parabéns a João Essa amiga aí Dividiu o título Com nós E Parabéns a João Já é o maior esporte Investidor da ratejada Hoje Investidor forte É assim O prefeito Lembrando também Esse animal Ele dá Do papai e filho É assim Bicampeão aqui O ano passado A gente conseguiu O primeiro lugar Com o Clepe Campeão dos campeões E logo logo Está conosco Novamente Galeguinho Estamos juntos Novamente Meu amigo Mais uma vez São bicampeões Não são o cavalo Agradecer a Deus Mais uma vez Por tudo Ao campeonato Romero 15 Meu amigo Você está de parabéns Por sua raquejada A gente tem Dez disputas E estamos terminando Nesse horário Prefeito Temos dez disputas Tem mais A disputa também Feminina Em março Se nós Temos doze disputas E estamos terminando Nesse horário A gente tem que Agradecer muito A ele Romero Parabéns meu amigo Por tudo Bel também Sempre Do lado da gente É muito importante Também Isso aí É isso aí Prefeito A palavra é Gratidão Por tudo Agradecer a Deus E a Nossa Senhora Por tudo E a todo Nosso grupo Os meninos lá Que sempre acompanham Nosso grupo Mais uma esporte Também Estamos fazendo Uma parceria E aí Entrei no cavalo Dele Aqui no Derby Parabéns meu amigo Por tudo A Gil Toda a galera Da maior esporte Estamos juntos Obrigado prefeito Também Parabéns a você Por seu trabalho Que doze disputas E sempre você Presenta Parabéns meu amigo Parabéns de coração Você é um cara Merecedor De tudo Que você faz Parabéns Por seu trabalho Obrigado E a palavra é gratidão Vamos pra frente Valeu Carlinho Agora vamos ficar Todo mundo juntinho Pra gente ficar bonito A foto Romero quis Achei pra cá Papai Levou o troféu agora Se é vaquejada Que tu quer Então você vai ter Vem participar 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 Vem participar